Olá, bom dia meninas! Tô a caminho de Manaus, aqui em conexão no aeroporto de Brasília Aí vai ser a segunda cidade que eu vou visitar pela CEA, pelo Projeto Poderosos do Brasil e eu tô super ansiosa que eu não conheço Manaus, então eu acho que vai ter muita coisa boa pela frente Fiquem aguardando aí! Música Gente, olha quantos seguidores lindos macrianos! Todos lindos macrianos aqui em Manaus Muito fofo, gente! Música Oi meninas! Já cheguei aqui na CEA já dei uma olhadinha aqui nas coisas vocês viram aqui a recepção do pessoal super bacana, super legal aqui, super caloroso e agora eu vou escolher também algumas coisinhas pra levar, né? Porque eu não sou de ferro e eu quero fazer comprinhas E aí eu vou mostrar pra vocês depois também nos looks lá no Instagram quer dizer, antes enfim não sei como é o ferido aqui mas vamos lá, Fê! Música 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 E aí meus amores, estamos prontos aqui para o segundo dia em Manaus Hoje a gente vai ter uns passeios bem legais vai conhecer lá o teatro que é super bacana vai dar uma passeada também no mercado e enquanto isso minha mente está aqui arrumando as coisas e vocês estão acompanhando e é isso, acompanha e eu vou mostrar tudo para vocês aqui no vlog beijinhos Gente, estamos indo aqui para os passeios do segundo dia e olha quem veio pegar a Maísa Eu já vi de Maísa Maísa da SBT aqui, né? Vou cantar a música da Maísa que eu não me lembro qual é, mas ela está Gente, chegamos aqui no mercado Adolfo Lisboa esse mercado aqui comercializa carnes, peixes, artesanatos tudo típico aqui de Manaus então a gente vai entrar agora nele para fazer umas fotos e conhecer também Então, gente, aqui em frente ao teatro tem o Rio Negro, né? Música Música Tem também raízes, né? Essas raízes que geralmente se usa para, enfim, para curar doenças, para várias coisas tem todo tipo de raiz aqui isso aqui parece, ah, isso aqui é tipo aquelas esponjas vegetais que a gente compra no mercado só que aqui é original, aqui não tem Gente, choquei! Olha que incríveis esses focados indígenas aqui Nossa, eu quero um! Gente, muito lindos! Oi, gente! Chegamos aqui no restaurante Banteira em Manaus e a Carol vai explicar melhor para vocês aqui Então, Carol, como é? Esse restaurante é super famoso aqui é de um chef super renomato que o chef, se não me engano, é esse subnome que inclusive ele sai no programa, né? Isso, ele já foi para o Master Shirt e ele tem os pratos... ele adapta a culinária regional, né? fazendo os pratos mais flumetizados Tem o tradicional, mas tem os mais do meio Estou bem tradicional mesmo aqui de Manaus, né? Só que ele aí adapta, né? Ela disse que tem uma entrada que é de formiga Exatamente! Eu acho que rolava a gente pedir só para fazer uma foto, pelo menos Eu não vou comer formiga! Mas é gostoso! Jura? Assim, eu provei uma vez Ela é meio... tipo... uma coisa meio... Ai, meu Deus! Depois eu comecei a falar Tanajura? Tanajura! Minha mãe comia bunda de Tanajura Pois é, mas ela é meio mentolada, assim É um negocinho meio... um sabor, assim E ele disse que é o sabor que ela tem já, viu? Não é assim... um sabor que ele coloca para ficar na formiga Entendi! É ela que ela tem que fazer Gente, já chegaram algumas entradinhas aqui, olha Queijo coalho com farofa de bacon E essa aqui que é tão polêmica E eu acho que eu não vou conseguir provar Que é formiga... não sei se o nome é isso, mas é isso Essa uva, né? Formiga, essa uva com... o que, gente? Espuma de mandioquinha Espuma de mandioquinha Aqui eu acho que eu vou deixar para minha mãe Então, para a Karol Aqui para eles também Nem apresentei que posso falar para vocês aqui deles Enfim, gente Esse prazo aqui é bem tranquilo Amanhã vai ser a corajosa que vai comer a formiga Não, eu vou falar Porque eu sou a corajosa Eu não vou... Como é que come só assim? É... Não, mãe É da boca, assim, na peitão Para fumar Sim, do campo Vai, mãe Isso é boa Minha mãe já tinha hábito de comer formiga, né? Porque ela foi me dando uma jura Mas eu não consegui separar Eu queria comer um e dar uma para a senhora Ai... Não, mãe, come de uma vez, vai Come com o purê Separa mesmo Espera aí E aí, mãe O que você achou da formiga? Delícia? Lagrinha Lagra demais Eu queria uma formiga gorda Eu acho que você queria uma barata, mãe E ela é temperada com sandreira Mãe, é ela que tem gosto de menta Ela é feita com sandreira, perto de mochada Felipe, esse é o chefe da formiga Gente, chegaram aqui os pratos Super típicos aqui da região Carol, qual é esse peixe aqui? Esse é o pirarucu empanado na farinha marini E essa aqui é a pistola de tambaqui assada O chão do tambaqui é um peixe? O tambaqui é um peixe Gente, ele vinha com estela Ele é enorme, né? Arrasou Eu pensei que fosse banana Arrasou E aí a farafinha de ovo, purê do mandioquinha e o baião E o baião, né? Adoram Gente, não se vê em Maceió, né? Dois alagoanos se encontrando em Manaus Não, só se encontra ou no aeroporto ou em lugares assim, Manaus Ou em lugares, né? Talvez em Atlântida Gente, olha que incrível aqui dentro do teatro É o teatro Eduardo Ribeiro, né Carol? Teatro Amazonas Ah tá, desculpa, não sei Não sei Mas enfim, Amazonas Olha que lindo Vou mostrar um pouquinho mais pra vocês aqui na outra câmera Música 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 Vamos conhecer nosso quarto por dentro Ah, ar-condicionado Já estou amando esse quarto É, já tem a caminha aqui da gente Arrasou Olha só Aqui é o banheiro Certo Banheiro Arrasou Oi, mana Tá tão quente, a gente parou aqui pra tomar uma água Uns good drinks E aí o macaquinho louco, ali psicopata Pela cerveja da Carol Derrubou a cerveja da Carol Muito engraçado Tá muito quente aqui, gente Mas aí a gente já deu uma paradinha pra começar as fotos Fotografamos algumas coisas aqui Tá muito quente Então essas casinhas que a gente tá Você vê que aqui do outro lado tem outra também São chamadas como casa do Tazão Porque elas são feitas realmente na árvore Então o pessoal chama de casa do Tazão Tá vendo? Aí da gente também é a mesma coisa Ela balança até quando a gente tá nela Porque ela de fato é na árvore Então qualquer saculejozinha ela já fica balançando Dá um medo Mas depois você acostuma A gente começou agora a andar Conhecemos bastante aqui do hotel Fomos até uma pirâmide lá Fomos conhecer a pirâmide Que o pessoal usa pra meditar Amadeu aqui é nosso guia Nosso guia super legal aqui Gente, quando vocês vierem aqui nesse hotel Ariaú Procurem o Amadeu Que ele leva uns passeios bem legais Daí a gente vai fazer agora um passeio diferente Amadeu, conta aí É bastante diferente, vamos pegar uma canoa de alumínio Um bote de alumínio né E vamos fazer umas fotos aqui dentro mesmo do Paranã do Ariaú Vamos até conhecer a boca ali A entrada do Paranã e ver o Rio Negro E fazer algumas fotos de pássaros Ah legal De pássaros também Tem muitos pássaros A gente queria muito conhecer uma tribo indígena aqui que tem Mas daí não deu Porque não tinha embarcação Justamente A tribo fica do outro lado do Rio Negro Como as lãs estão ocupadas aí Não tem como ir Não deu pra ir Mas aí a gente vai conhecer um pouquinho aqui do Rio Paranã do Ariaú Paranã do Ariaú Já está bem chegando Já está bem logo ali E aí a gente vai ver o pôr do sol Eu queria ver um boto, seu Amadeu Com certeza a gente vai ver lá na saída do Paranã do Ariaú Vamos ver o boto Vamos lá, vamos embora Faz aí o registro da foto Isso Legal Tchau Gente, a gente está aqui na boca do Paranã Paranã Aqui indo para o Rio Negro E a gente está vendo vários botos aqui Mentira, não estou vendo não A Carol viu Mas tem vários botos aqui Eu vejo só os pulos dele Mas não consigo olhar Mas tem, né Carol? Tem vários Você que é especialista em boto Carol Que nada sempre com os botos Gente, essa casinha ali Onde as pessoas vão para mergulhar Fazer mergulho com boto Junto com o instrutor A gente não chegou a ir lá Porque não deu, enfim, para ir Mas ali é Onde as pessoas que querem fazer mergulho com boto aqui Vão para lá e fazem Esses meninos não dão trégua É de manhã, é de tarde, é de noite Estão tudo aqui acordados esperando Qualquer oportunidade para roubar a comida dos outros Eles não dormem Subindo as escadas aqui Vamos jantar agora Aqui no hotel Ayaru Gente, só tem a gente mais, sei lá Cinco pessoas hospedadas aqui Então vai ser meio que um jantar exclusivo assim, né? A gente está voltando aqui nesse barquinho aqui Que é aberto O detalhe está chovendo Estão tomando banho de chuva agora, né? Só para variar um pouquinho O pessoal teve que descer do barco, ó Você vê como está rasinho Eles estão de pé no rio E aí eles vão tentar empurrar Estão tentando desatalar aqui A gente está dividindo peso A outra moça ali também empurrando Isso que eu chamo de turismo e aventura Literalmente Bom, gente, conseguimos, né? Finalmente chegar O barco ali desemperrou E a gente está esperando agora a van para pegar a gente aqui Foi o horário Olha o estado da pessoa, né? Entregue as moças Entregue Cabada Derrotada Bom, gente, é isso Estou ficando por aqui Essa foi a viagem de Manaus Depois de mais de sete horas de voo Entre conexão Aeroporto E tudo mais E aí estou chegando em Maceió Para ficar um dia aqui, na verdade Que daí sexta-feira já tem BH E vocês vão acompanhar também o vlog Beijo e tchau Música 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 Legenda Adriana Zanotto